Música Fala Zucnenos, Zucnenos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play No vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo aí do Monster Park, tá galera? Mais uma gameplay gravada pelo DS aí, tá? Ele me deu essa... ele me falou que ele tinha gravado essa gameplay Onde que ele ia mostrar todas as megas evoluções, tá galera? A gente vai acompanhar essas megas evoluções, vai dar uma análise nelas aí agora Então pra quem não conhece o canal do DS, ele tá fazendo várias gameplays aí de Monster Park lá no canal dele Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tem um link do canal dele aí, beleza? Então vamos dar uma olhada aí, cara, eu vou mostrar aqui as megas que tem E a gente vai dar uma olhada aí pra gente ver quais são essas megas, ok? Vamos ver aqui quando é que ele vai começar a mostrar Qual é a parte onde que ele mostra Vamos ver aqui se ele... é, vamos esperar aqui Pra ver se ele vai mostrar aí, provavelmente deve estar mais pra baixo, né? Tem algumas formas alternativas dos pokémons ali, ó Que tinha no jogo antigo e tem nesse jogo também Provavelmente mais pra baixo aí deve ter as megas evoluções, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem Kyogre, Groudl, normal Rayquaza, Giraxi, Gleoxi Mais pra baixo, Amin, blá, blá, blá Arkeos Gachomp Aí, galera, aqui vai começar as megas, hein? Pelo visto vai começar as megas aqui Ó, tá vendo lá, ó Gachomp Ó, Mega Charizard X Mega Venossauro Mega Blaziken Mega Gengar Mega Gadevore Mega Tiranitar Mega Mewtwo Mega Rayquaza Outro... outro Charizard ali, ó Não sei Outro... outro Velossauro Um... um Mega Gengar branco ali, ó Mega Gadevore diferente ali também São Shiny, né? Eu acho que é a versão Shiny deles, na verdade Tem bastante Pokémon aí, cara Com versões Mega Bissol Olha lá o Mega Bissol lá embaixo Mega Bissol Shiny É porque ele mostra também as versões Shiny deles também, né? Então, às vezes, é isso É isso, não É isso, né? Ó, da hora Eu gosto demais, cara Do Mega Bissol Cara, o Mega Bissol é bonito demais, velho Na moral Muito da hora, cara Aquilo é um... é um... Eu acho que é um Mega é... é... Metagross, não é? Acho que é um Mega Metagross Ó, tem Verizion Tandoros Terráqueão Tô meio gripado Regirão Regirão, né? É o Regirão aqui, né? Zercron As formas... é... as formas terrestres lá Dos... dos... dos gênios lá Meloeta ali embaixo, eu tô vendo Genesect Olha aí Um bicho que eu gosto muito Tá aparecendo Ó, só a pontinha dele aí, ó Mega... Heracross, cara Mega Heracross É... é... da hora, cara Eu gosto demais do Heracross Ainda mais do Mega Heracross Melhor ainda, mano Dá mais uma olhada pra baixo É o Mega Heracross Shiny O Mega Heracross Shiny é feio, tá? Só pra vocês saberem Que eu não gosto do Mega Heracross Shiny Mas o normal é bonito demais, velho Mega Lakazam Mega Pinze Mega Amparos Tem mais, ó Mega Blastoise Mega Lucario Muito da hora Acabou Cara, tem bastante Mega, hein, cara Bastante Mega Ficou Da horinha, hein, velho Ficou da horinha Então, galera, valeu Então, esse foi só pra mostrar mesmo as Megas Revoluções Espero que vocês tenham gostado Dá uma passada lá no canal DS Link na descrição do vídeo Então, valeu Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo com os seus amigos Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder mais o vídeo E até a próxima Fui Pra não perder mais o vídeo E até a próxima E até a próxima Saúde E até a próxima Tchau Obrigado.